Quem aí está ansioso com o processo seletivo simplificado da UFLA? Temos informações importantes para você. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebobina aí! Essa semana, o setor de cafeicultura da UFLA foi bem movimentado, com a primeira etapa do concurso de qualidade de cafés de Minas Gerais. Nessa fase, são realizadas as análises físicas dos grãos. A análise sensorial será em novembro. A competição é promovida pelo governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, a CEAPA, em parceria com a UFLA e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, a FAEP. Pela primeira vez na UFLA, haverá premiação para as iniciativas de extensão, cultura e comunicação pública da ciência. As inscrições para o Prêmio Destaque em Extensão e Cultura vão até o dia 25 de setembro. Será premiada, por meio de certificado, uma proposta extensionista e cultural por unidade acadêmica. Os vencedores serão manejados durante o 19º Congresso de Extensão, o Conex, em novembro. Acesse o edital com o formulário em proec.ufla.br.editais e saiba mais. De 23 a 27 de setembro, o Museu Bimoreira e o Museu da História Natural da UFLA farão parte de mais uma edição do evento Primavera dos Museus. A 18ª edição do evento tem como tema Museus, Acessibilidade e Inclusão. O objetivo é valorizar as comunidades de pessoas com deficiências, duas experiências e formas de resistência social e política. A programação contará com debates, além de oficinas e palestras voltadas para as línguas de sinais. Acesse a programação completa em ufla.br. Nesta quinta-feira, dia 12, a UFLA recebeu representantes do Governo do Estado de Minas Gerais. Visitaram a Universidade o secretário-executivo de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo Oliveira, e o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucas Mendes Soares. Eles conheceram laboratórios e pesquisas realizadas na UFLA, incluindo as contribuições científicas para a regulamentação do queijo Minas Artesanal, de casca florida natural. As autoridades também participaram de uma reunião na Reitoria para tratar de novos projetos com a UFLA. E atenção, candidatos! Fiquem ligados! Confira o resultado do processo seletivo simplificado da UFLA em copes.ufla.br.processosseletivos.pss. O resultado é relativo às vagas oferecidas no segundo semestre letivo de 2024 para os Campos Lavras e Paraíso. Após aprovação, o candidato deverá solicitar a matrícula no período de 18 a 20 de setembro. Todas as informações sobre a matrícula podem ser encontradas em drca.ufla.br. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse ufla.br. Eu sou a Patrícia Ellen, graduando em Pedagogia e Rebobiner por um dia. E se você, estudante, quer participar do Rebobiner aí, é só acessar o formulário que está disponível na bio das redes sociais da UFLA. Até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto